Olá passageiros do mundo do sobrenatural, hoje eu trago para vocês mais um vídeo de notícia temática do blog aqui no canal que também eu posso dizer que é uma curiosidade, porém antes de falar a respeito desse vídeo convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal o blog Passaporte para o Sobrenatural e o instagram arroba milas underline freitas além disso já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays ou seja, para quem gosta de games vá lá, se inscreva e participe das nossas lives então pessoal, o vídeo de hoje é uma notícia temática do blog, o link dessa reportagem eu vou deixar aqui embaixo na descrição e fala a respeito de Bill Rancey, um suposto lobisomem quer saber mais a respeito dessa história? aguarde após a intro do canal que eu irei falar mais a respeito até já! e aí e aí e aí e aí e aí e aí os Warren são famosos em todo mundo e seus casos afetaram todos os principais pesquisadores do paranormal um deles foi o que recebeu o nome de lobisomem nascido no demônio e envolveu um homem chamado Bill Rancey William Rancey nasceu em 1943 em Sault Stearns on Sea um condado inglês quando criança ele não era muito diferente de seus colegas talvez sim um pouco mais introvertido que os outros a partir dos nove anos de idade, no entanto, Bill começou a se comportar de maneira anormal mesmo em público era uma forma compulsiva que o levou a ter ataques de raiva com convulsões durante as quais mordeu, rosnou e andou com as quatro pernas ou seja, com as duas pernas e os dois braços, né? exatamente como um cachorro ou melhor, um lobo em certo sentido, seus comportamentos eram contidos pelos pais com distrações assim como se faz para distrair um cão e com objetos destinados a atrair sua atenção mas, quanto mais o tempo passava mais Bill se tornava perigoso aos 12 anos o garoto teve o primeiro episódio chocante para a comunidade enquanto ele estava indo para a escola de mãos dadas com sua mãe Bill se afastou e de quatro, correu para sacudir um poste de publicidade com violência babando e rosnando para quem se aproximasse dele a certa altura, ele até se moveu e desenterrou o poste plantado no concreto e com uma força inimaginável dobrou várias vezes diante dos olhos aterrorizados das pessoas desde então, os ataques se tornaram mais frequentes mas os pais contaram com alguns psicólogos capazes de ensinar o garoto a se controlar naqueles momentos de raiva repentina mas isso não distraiu Bill da ideia de ser um lobisomem desde os primeiros sintomas, ele estava convencido de que ele era realmente um lobo no corpo de um ser humano e que essa crença provavelmente o acompanhou ao longo de sua vida em 1983, Ramsay foi ao hospital em um estado confuso e disse às enfermeiras para amarrarem porque ele estava prestes a perder o controle as pessoas não acreditaram nele e alguém chegou a rir mas de repente o homem pulou em uma enfermeira e mordeu o braço dela como se estivesse arrancando um pedaço de carne depois de quatro, ele tentou escapar rosnando e tentando morder quem quer que se aproximasse ele então foi sedado e recebeu um tratamento médico para entender qual era o seu problema depois desse evento, ele foi trancado em um hospital psiquiátrico as notícias se espalharam por toda parte chegando a Eddie e Lohane Warren que queriam visitá-lo depois de conversar com ele, passar algum tempo com ele eles argumentaram que o homem estava possuído por um lobo demoníaco ou seria um lobo nascido no demônio eles pediram ao bispo Robert McKenna que já havia realizado exorcismos para eles realizar um rito de purificação também para Ramsay e assim aconteceu depois desse exorcismo em Bill parecia que ele retornou àquela tranquilidade que na realidade ele nunca teve e tudo parecia ter melhorado dentro de alguns meses, o homem foi enviado para casa e voltou a uma vida quase normal na noite de 22 de julho de 1987 Bill Runcay, agora com 44 anos apareceu na delegacia de South Hand implorando que os agentes o trancassem para a segurança dele e dos outros cidadãos acreditando que ele estava bêbado o policial de plantão acompanhou até a saída sem dar muita atenção ao fato Bill sentiu um ataque repentino de raiva e atacou o agente levantando-o do chão e jogando-o no estacionamento como se ele fosse uma boneca foram necessários seis agentes para imobilizar Bill e três desses agentes acabaram no hospital Bill ficou trancado em uma delegacia de polícia e rosnou a noite toda fez gestos violentos contra as grades e tentou enfiar a cabeça e os braços na porta de inspeção a polícia foi forçada a chamar um médico para dar a Bill um poderoso sedativo mais uma vez os Warrens pediram ajuda ao bispo McKenna que novamente exorcizou Bill naquela ocasião Bill alegou ter ouvido uma força que deixou o seu corpo e a partir desse momento parece que ele não teve mais ataques o casal Warren se convenceu de que o ritual teve um poderoso efeito psicológico sobre ele o suficiente para fazê-lo acreditar que ele estava realmente curado e relatou todos esses eventos do caso no livro Lobisomem uma verdadeira história de possessão demoníaca lançada em 1991 então pessoal vocês já tinham escutado falar a respeito da história de Bill Runcy que acreditava se tratar de um lobisomem de um lobo será que realmente era verdade? ele seria um lobisomem? será que ele foi possuído? será que ele tinha algum problema realmente psiquiátrico? deixe aqui nos comentários a opinião de vocês se você já conheceu e também o que teria acontecido com Bill Runcy deixe aqui nos comentários que eu vou querer saber bem pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram dê o like não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos porque assim também ajuda o canal se é a sua primeira vez aqui no canal você chegou a partir desse vídeo e gostou inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos porque além desse vídeo de curiosidade que é uma notícia temática do blog há uma playlist de mistérios, de lendas, lados sobre os games e muitas outras playlists e há também duas playlists em que a participação de vocês a participação dos inscritos uma de experiência sobrenatural e outra de fotofotografia fantasma ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural ou então você pode encaminhar via WhatsApp que eu vou deixar o número aqui embaixo e na descrição apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato e se você tem uma foto, fotografia fantasma, inexplicável, ufológica e também queira compartilhar aqui no canal vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de notícia temática do blog aqui no canal beijo, tchau! e até o próximo vídeo de notícia temática do blog